Sou mulher de Deus, para um reino como esse A graça e a paz de Jesus. Nós estamos aqui em mais um Talk Pra Elas, onde você é sempre muito bem-vinda. Aqui no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do 54, diz assim E aí as pessoas começaram a perguntar quem era ele, se ele fazia parte dos discípulos e foi aonde ele negou Jesus três vezes. Lá no livro de João, no capítulo 18, se você for ler, dá alguns detalhes dessa cena que faz a gente entender melhor. A Bíblia diz ali que João está escrevendo que Pedro e outro discípulo seguiam Jesus até que ele entrou na casa do sumo sacerdote. E esse outro discípulo entrou com Jesus e Pedro ficou do lado de fora. Abre um parêntese aqui, alguns estudiosos acreditam que esse outro discípulo era o próprio João, porque conhecer o sacerdote era algo muito honroso e algumas vezes que João queria se referir a ele mesmo quando era algo assim, ele não citava seu próprio nome. Ele meio que ficava ali no anonimato. Então, sendo ou não sendo João, ele entrou, esse discípulo entrou com Jesus até lá dentro da casa do sacerdote. Mas depois, no mesmo capítulo, diz que João voltou e pediu a dona, a pessoa, uma mulher que estava na porta, que era a guarda da porta, para abrir para Pedro. Porque esse discípulo conseguia fazer isso pelo conhecimento que ele tinha lá dentro. Então, ele colocou Pedro para dentro do pátio e ele voltou para onde Jesus estava. E Pedro ficou ali onde estava tendo uma fogueira por causa do muito frio e eles ali estavam se aquentando. O que eu quero dizer é que seguir Jesus de longe já é perigoso. Mas os dois seguiram assim, mas João entrou onde Jesus estava, no lugar difícil, num lugar com dificuldades, num lugar de medo, num lugar improvável. João entrou. Pedro ficou ali no meio do caminho. E às vezes, quando a gente está tomado pelo medo, tomado pela curiosidade, a gente acaba ficando num lugar perigoso. Mas é um perigo muito sutil. Pedro achou que ele poderia estar num lugar menos perigoso do que aquele que entrou com Jesus nas recâmaras da dor. Mas ali, ali, Pedro teve uma experiência com a gravidade de estar ali com seu coração amedrontado, de estar ali inseguro, de estar ali por curiosidade. Porque lá no Getsemane, assim que Jesus foi preso, que Jesus perguntou para aqueles soldados, vocês estão procurando quem? E eles disseram a Jesus do Nazareno. E Jesus disse, sou eu, já disse que sou eu. E aí todos caíram por terra. E Jesus disse assim, deixai-os. Ele disse, deixe os meus discípulos, então, se estão procurando a mim, eu estou aqui. Todos os discípulos puderam ir. Jesus liberou os discípulos. Mas esses dois seguiram. Então, se eles seguiram, é melhor que seguissem de todo o coração, até o fim, como um deles assim fez. Mas Pedro ficou ali. E ali ele foi tentado. E ali ele negou a Jesus três vezes. Muitas vezes a gente vê pessoas dizendo assim, eu não quero mais ficar dentro da igreja, porque a igreja é um lugar perigoso. Eu não vou mais seguir a Jesus, porque servir a Jesus e seguir a Jesus tem sido muito trabalhoso. Quando elas não entendem que esse lugar de indecisão, esse lugar de independência, de crer no evangelho, mas não caminhar com a caravana de Jesus, se torna um lugar muito mais perigoso. E às vezes a gente percebe aqui que esse outro discípulo, talvez João, ajudou, tentou ajudar a Pedro, trazendo-o para mais perto. Porque não é culpa. Quando nós tentamos, não é culpa da pessoa. Muitas vezes nós estamos querendo ajudar outras mulheres, mas elas precisam também tomar a decisão de estar com seu coração completamente entregue ao Senhor. De estar com o Senhor, dando a nossa vida, ainda que seja para passar por um momento difícil. Ainda que seja porque aquele que estava lá dentro, viu Jesus preso, estava ali do lado dele quando ele foi levado para outra pessoa julgar. Viu coisas às vezes muito mais dolorosas do que aquele que estava se esquentando à beira da fogueira. Mas não estava correndo o mesmo risco que Pedro estava correndo. Então, que essa palavra, ela desperte em você, em mim, o desejo de mergulharmos nesse rio. De mudarmos, de avançarmos, de servirmos ao Senhor de todo o nosso coração. Porque esse lugar de instabilidade, ele não é seguro. Qualquer hora dessa, a gente pode se perceber negando a Jesus. Então, que Deus te guarde, guarde sua casa. E que você ouça a voz do Espírito Santo te convidando a ir mais fundo, a ir para um lugar muito mais seguro. Deus te abençoe, fique com Deus. Tchau. Sou mulher de Deus Para um tempo como esse Para um tempo como esse Legenda Adriana Zanotto